e agora deu certo dessa vez eu vim até essa cidade fica aqui 30 km de Parauapebas e estou mostrando um pouco aqui dessa praça é bem grande essa praça para esse lado aqui onde tem a quadra esportiva tem esse outro lado aqui tem muito brinquedo depois daquela aquele lanche lá tem muito brinquedo